Vídeo aqui em Teixeira Oi Deixa eu ver se eu estou muito quieto não É o cantor Era tudo fácil Era tudo fácil Era fácil Passando aqui em Teixeira Na Paraíba É onde nasceu a poesia É, é isso mesmo Eu fui saber agora há poucos dias Você se lembra que aqui tem uns balcos, não era? Era Ficou bom É um pouco esse que dá nada É sempre que eu acho que é Um pouco É um pouco mais É um pouco mais Um pouco mais É um pouco mais A CIDADE NO BRASIL 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 Tem, vem. Tem onça. Era um onça. Eu pensei que era um... Já era um onça. 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 Eu pensei que era um sonho. Sonho, olha. Sim. Se for fogo, eu pensei que tu é seco. Sempre é seco desse jeito ali. É seco. Sempre foi ruim daquele jeito. Eu vi um pinga-quente. Eu vi um pinga-quente. E aí... Parece que... Um raro botaram fogo. E Zé Pregui. O cara passou com uma moto por cima do pé do Zé Pregui. Ele disse, mas eu sou sensório. Já tem um pé aleijado e quero aleijar o outro. Mas foi muito engraçado. Foi nunca peste esse. Despeio. Se esfriar aqui para ver se... Mas estou com um lado diferente. Ficou mais quente. Não se sentem bem. Daí eu estou com a sarra sem aquela coisa fora da conta. Que calor. Tem sobra. Eu estou com a mensagem. É. É o calor. Ficou mais quente. Também quente. Dessa serra, né. É. A pressão. E abre com a pressão. Tem mais sobra. Tem mais calor. É, né. É, o ar entra quente. O ar é quente. Ó, aí que é sofrimento pelo sufrimento da gasolina. Não tem perigo. Só com fé em Deus. É, não tem perigo. É? Tem fé em Deus. É assim. Ele gosta, o padrão gosta de pegar assim, né? É. Entendeu? Bem pesado. Vai ser. Vai ficar muito forte. 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 É, isso aqui fala já. Pois não não, que diz. Mas tem ideia. Hum, é bonita. Não sei se tem ideia não porque eu levei o peço. Não, aqui o cabelo é de moto, é? É bom porque tem um ar, pelo menos tem um ar. Mas queima o cabelo todinho. Não queima, não queima. Deixa eu ver pra vocês aí. Como é que fica? Você tá vendo? Tá? Tá. Quer que abra? Ela abre aqui do lado dela. É? É. É, muito bem. É. 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 Pega nas espinharas. Você sabe que eu vim a festa de teixeira quando chegou aqui? Lutaram. Na cabeça para vir para aqui nós vimos. Lutaram. Chegou aqui. O Rosinha assim, nós desconhecido por mim. Nem olhava para a gente. Nós voltamos para cá. Ele é o Zé Moisés. Galeguinho. Deixa eu ver. Galeguinho. Não olhava. Eu não vejo de onde esse danado vem aparecer aqui. Mas nós estávamos na cama e não ia nem ligar o pé. Porque esse aqui era aquele cabineiro. Capetinho. Sim. Aquele da padaria. É, certinho foi o Jardim que eu vi hoje. É. Neném? Não, aquele que trabalhou com a gente. Mandou a gente para vir. Joio, joio. Aquele morente. É. 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 É que cura com a palma da gente todinha. Ele é bem? Sim. Aí mandou o negócio para a gente decorar esse poste dele. Aí está aí. Tô com a gente. Aqui no meu doito está muito foco. Não, nós por um. É. É. É, boa. É, boa. Agora estamos aqui com a palma da gente. Então vamos, nós estamos ali parados. É. O que turuguesa queima tudo Tu viu quando a gente foi ali naquelas pedras que tocaram o fogo? Por só as pedras? Foi Ali em Platista Vicente Foi Ali dão coisa Ali pode plantar que não nasce mais não Ali dá uma lavouça com o fogo Agora começa Lá quando tu tava branca, nós achávamos uma queimada Não tava nem trabalho Ah Mas você tá ocupado, sabe? Poupado Até com a mão, né? É mesmo Meu pai do céu Tá dirigindo mais quente ainda, né? Tem um reparado Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.